E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo e trazendo agora dessa vez Battlefield Bad Company 2 Com um convidado especial aqui, Bruno, né, ele é mais conhecido na internet, nos games online como Rai Hit Então vamos entrar no multiplayer aqui, porque o modo de história assim não é tão da hora Pronto, estamos chegando aí Nossa, tá cheio esse esquadrão aí, Bruno, vou entrar no outro time Ih, beleza Oh, veio uma sniper aqui no automático Ih, se tiver o kit, vou longe Nossa, mandaram uma granada aqui no time de mim, cara Tô precisando de um apoio Que pena, não tô no seu time Infelizmente você está falando de mim Acabou, cara Então, soldado, espião, me dê a localização do seu time Ah, tá tudo aqui embaixo Embaixo do mapa Ah, eu morri Eu não tô achando que você vai chegar a matar alguém Ah, também eu peguei uma sniper muito boa aqui, né, cara Dei cinco tiros no cara, o cara foi lá e falou assim Não, nem doeu Eu falei que ia jogar de médico, eu falei que ia jogar de médico, tava de sniper, negócio muito doido É Eu tô de médico aqui, cara Vai curar, mas eu não tô Meu time inteiro tá de médico, só tem um dia de assalto Só tô atirando Assalto Ai, não, cara Ah, meu carinho enroscou ali E aí, tanque, tanque Tem tanque Tem, tem um tanque Não, não tem opção Tem que ficar parado Ai, 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 ai Uh, cara, levando tiro ali, mano Ai, ai, ô louco, tô levando tiro na fuça aqui Já vamos, par Pra, nossa Ainda bem que não tá contando o dead aqui Já é assim, dead É, só conta kill nesse modo Ainda bem Não, mas você tá dando kill pros inimigos, né Tem isso Ali, ali, ali Vai lá, vou dar força de pressão Ataca, time Olha, velho Que time esperto, cara Ele vê o cara Atira, atira, atira Erra todos os tiros Nossa, eu sou cano bala no parceiro Eu sou cano bala no parceiro Quando tá recarregando Eu sou burro Isso eu confirmo, hein, cara Sou imbecil, cara Ai, que beleza Tamo junto Não, nós ganha ainda Não, nós ganha Cadê você? Procurando você E eu sou muito inteligente Tô de médico Esse meu, esse meu, esse meu Matei Não, não fui eu Ah, Bruno Não, não foi Não foi Não foi O negócio é bruto Acho que tem aqui, ó Pula, filho Tá Vem Ô, louco Tamo socando bala ali Ali, ali Peguei um Pô, beleza, hein, Marco Peguei dois Eu sou muito foda Na jogar de médico Ai, ai Morri Por trás não vale não, ô Facilão Não por trás Vamos por trás Agora eu vou pegar ele Vamos ver se não tem De reviver você ali Não dá Já dei respawn Não, já reinseriu Ô, mano Beleza, hein Tem um cara no esquadrão aqui, ó Chefe Ô, beleza Ah, rapaz Vai, todo mundo Vem pra cá Toma uma cobertura bem de leve Vai Vai lá Pink Eu sou o cérebro Não, tá invertido os papéis aqui Pera, subi aqui em cima Oba, tô no teto da casa Opa, tem cara aqui dentro Eu vi Opa, mais um O Mario matou Mais um Mario matou Mais um Até que enfim, né Soca a bala nesse cara aqui Ai, meu Deus do céu Os cara deram respawn na minha frente Aqui, uns 5 Revive de novo Revive de novo Essa eu quero ver depois No vídeo Ah, eu revivi e morri, cara Não, agora eu sei onde eles estão Vamos lá Vamos lá Vai lá O time tá contigo O time tá contigo Vai na ré Volta aqui, cara Volta aqui Volta aqui Volta aqui Aqui é o Rambo Opa, opa, opa Uma arma da hora no chão aqui Ah Foda que o meu Rambo demora muito tempo pra carregar Calma, calma Tô carregando Tô carregando Tô carregando Tô carregando Cara Parabéns Puta, velho do céu Parabéns, você representou o time Representei Representou bem mal Não, lógico que não Bom que eu posso atirar sem parar, né, cara Eu matei um Tipo, eu matei o cara E o cara matou eu É um negócio muito louco É, isso acontece Tem um O cara, né Putz Ô, matei um cara na granada Caraca Tem granada? Só mandei assim, aleatório Tem? Só apertar F Ai, nossa, cara Meu Deus Esse jogo eu não sabia que tinha granada Nossa 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 Corre não, snipero maluco Os cara tão tudo aqui em cima Nossa, eu vou catar um por um na bicuda Vai lá Ó o Mario, já chega pulando Morri de novo Opa, pegou O que você pegou na faca aí? Um cara aqui que tava bom Eu vi, ele deu o mío na sua frente Você só meteu a faca no frente dele Ah, acabei de nascer e morri de novo Só você tem essa capacidade Especialidade demais Ah, a gente tinha de medo Esse kill é meu Morri Ah, tá louco Eu mato um e morro Eu não faço pra janta isso, velho Bicho Esse cara tá de 12 Eu tô de Rambo É, vem aqui então Tenho 100 balas Só tem 8 Aê, o negritão aqui Vambora É noite Fui de 12 O maluco de 12 Tá manjando na bala Ah, é saiga Ah, o louco Eu mato o cara Pra o cara matar eu Como isso? É um fantasma assim, velho Pior que é, cara É um fantasma Bem manjado Rapaz Eu dei 3 passos e morri Ah, isso aí é uma habilidade Pra poucos É, realmente Certo, aqui é um lugar mais tranquilo Que que não foge não Não foge não Não foge do Mario Não foge do Mario Sim Vem pro Bruno Vem aqui que eu vou pra cacada Não Pô, cara Dois malucos de 12 Tá todo mundo de 12 Nossa Tá todo mundo ali embaixo, velho Segue eu pra você ver só E tá todo mundo de 12 mesmo Ah, eu vou de RPG então Vamos ver então Que que ganha nessa bosta aqui Os cara vai de 12 Eu vou de bazuca Cadê minha bazuca? Cadê minha bazuca? Opa, dog tag Ah, só ele que é jeito Sempre, irmão Ae, com maroca Ae, com maroca Ae, eu tenho uma arma Aqui, na faca Da 12, velho Eu nem cheguei a ver, cara Eu só vi Eu tava recorrendo minha vida Eu só vi Você viu a posição que já caiu, velho Sei que eu morri, velho Eu vou buscar ele Que ele tá lá ainda Muito cômico Não, não tá aqui Ele morreu só Morri de novo Tô falando sério, velho O cara falou assim Uma voz de, sei lá De homem Falou assim Vamos lá Joga muito, Kony Deve ter algum meio de comunicação aqui Aqui, mano Tô no L Ah, agora eu vi Caraca, de arame farpado do caralho, mano Falei pra você, velho Tô maluco falando aí Cadê o C? Já era o L Eu tava no helicóptero lá Metendo umas vallas nas casas, hein Armei a B Morri Mas armei a B Cadê meu parceiro? Meu Deus Um helicóptero Você tá morto Tô no helicóptero Chega aí Mano, só pra ver Você tá gravando? Tô Tô no helicóptero Beleza Ah, dá uma pousada aqui Ou não, eu sei que tá pilotando Eu que tô pilotando Como é que desce o helicóptero? Tô vendo Tendo água Já era Esse é piloto Esse é piloto Tá bom, dá spam aqui em mim Peraí Peraí que eu tô pilotando Peraí que você não manja Deixa esse carro comigo Tô na garupa Tô na garupa Opa Você já destruiu o helicóptero? Não, o helicóptero é coisa É com você Você que costuma voar por aí Eu gosto de andar na terra Dá licença Não Você não sabe pilotar, cara Você vai ficar aí olhando Tá bom, vai Eu tô de costa aqui ainda, velho E aí, estão levando tiro de sniper Sai logo Tem uns caras atirando em nós aqui Sai Peraí que tem uma árvore na frente Quer que eu destrua ela? Peraí que esse carro tá muito rápido Vou atropelar você Maldito Peguei Morreu Filha da mãe Ih, me matou Ih, levei dois, cara Eu sou muito foda Opa, tô no helicóptero Não, não tô, não Tô sim, tô na minigun Peraí que eu vou dar espaço Peraí, peraí, peraí Vai devagar, vai devagar Volta aqui, filha da mãe Volta aqui, filha da mãe Você ainda não morreu Você ainda não morreu Você ainda não morreu Vou pular daqui de cima Ai, ai, ai Opa Deus Mísseo Ó o Bruno Só no helicóptero É, protege aí, mano Não, eu vou ficar aqui Protegendo você Não, pega o tanque, então Tem tanque ali Ah, tanque, 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 tanque Que alegria em vê-lo Vambora Opa, já destruíram Chega aí Carona Chega aí Logo Tô aí Já, cara Não Segundo Tô aí Quem precisava da martilharia ali em cima Putz, já era Na última Já era Eu gostei de um helicóptero, cara É, foi da hora Foda Foi isso então, galera Esse foi o nosso vídeo De Baleafield Bad Company 2 E... Baleafield Tchau